A análise do TCU foi feita com o que nós tínhamos em prática na lei vigente. Hoje tem uma nova lei. Há uma questão se essa lei, que a lei não pode mudar, que são a época que os contratos foram. Eu não posso fazer uma lei agora mudando as coisas dos contratos que foram feitos lá atrás. É isso que o TCU questiona. Mas não tem nenhum problema. A forma como eu vou remunerar esses contratos e fazer tem que ser analisado no modelo da nova lei que foi aprovada.